Eu voto 15, todo mundo é 15, Maceió é 15, 15 Todo mundo, todo mundo é 15, eu voto 15, Maceió é 15, 15 Eu tô fechado com o 15, o melhor pra Maceió Alfredo Gaspar, que eu vou votar, aperte 15 e não esqueça É o 15, 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 é o 15 Na cabeça, é o 15, é o 15, é o 15, é o 15 Alfredo Gaspar, é 15, é o 15, é o 15, é o 15, é o 15 Maceió, meu amor, abra o seu coração, passo forte, pulso firme Dá o nosso irmão coragem, já provou que é honesto, é alagoano Tem atitude pra multar, Maceió vai avançar Ele me protege, ele me defende, o 15 é da gente, Alfredo Gaspar É dele que eu vou votar, aperte 15 e não esqueça É o 15, 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 é o 15 Alfredo Gaspar, é o 15, 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 é o 15 Alfredo Gaspar, é o 15, é o 15, é o 15, é o 15, é o 15 na cabeça É o 15, 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 é o 15 Alfredo Gaspar